Muito boa tarde, seus e senhores, perdão pelo atraso que tive. Agradecer a Beatriz, agradecer a professora Osmênia, mas agradecer sobretudo a Beatriz pela parceria que a gente tem podido construir e que tem já resultado em eventos e efeitos concretos. Na realidade, já tive a oportunidade de estar aqui no arquivo em eventos oficiais umas tantas vezes e sempre me sinto muito acolhido, muito acarinhado. É sempre um prazer estar aqui com a Beatriz e com a sua equipe. E eventos sempre muito consistentes, né, Bia? Sejam eventos públicos ou sejam reuniões que nós levamos a cabo, enfim, é sempre algo de relevância. E uma das grandes preocupações do Comitê Rio 450 é justamente que nós possamos deixar de legado, seja políticas públicas, seja bem estrangíveis para a população em termos, sobretudo, de conhecimento. E sem a Bia a gente não poderia estar fazendo metade do que a gente está fazendo, seja por meio do Cine Clube, seja por meio das entregas do prêmio que o arquivo da cidade, o arquivo de aula da cidade do Rio de Janeiro vai, enfim, ano que vem, dedicar a edição, o prêmio terá edição especial Rio 450. Seja pelas ajudas pontuais que a Bia nos tem dado em comissões de livros, enfim, e aí eu destaco também, claro, o seminário sobre o Carlos Lacerda que nós fizemos aqui, que foi o grande ponto alto das celebrações da Prefeitura do Rio sobre o centenário do nascimento do Lacerda, que aconteceu aqui nessa casa. E, como a Bia comentou, nós temos aí, enfim, a Biblioteca Rio 450, que já são mais de 80 títulos. Foi uma parceria muito importante que nós construímos com a FAPERJ, sobretudo. É claro que parte da verba para esses 80 títulos foi uma verba da Prefeitura. O prefeito Eduardo Paes determinou que o programa de movimento carioca na linha publicações fosse inteiramente dedicado aos 450 anos, e assim aconteceu. E tivemos depois um aporte aí de 3 milhões de reais da FAPERJ, que conseguiu contemplar inúmeras obras de extrema relevância, inclusive aquela que foi sugerida pelo próprio arquivo, pela própria Bia. Dito isso, as atividades agora se somam a esse nosso calendário. Desde logo eu convido os senhores a conhecer de maneira detalhada o calendário comemorativo, o calendário oficial das comemorações 450 anos do Rio. Está disponível no site rio450anos.com.br. Lá é uma ferramenta de busca, os eventos do arquivo já estão lá contemplados também. E é uma comemoração que a gente sempre fala, o nosso grande objetivo é engajar todos os cariocas e todos os setores da sociedade nessa comemoração. Ela não é da Prefeitura, ela não é do comitê, ela não é do arquivo, ela é de todos os cariocas, de todos os setores que compõem essa complexa cidade maravilhosa, purgatória da beleza e do caos, como já dizia a música da Fernanda Abreu. Mas é uma cidade que precisa se celebrar. E esse é um desafio que o jornalista Arthur Chechel propôs a gente lá atrás, num artigo que ele escreveu para o Globo, dizendo que a cidade precisava se celebrar mais. E ele desejava que isso acontecesse nos seus 450 anos. Então nós estamos, de certa forma, correspondendo a essa expectativa, ou tratando de corresponder a essa expectativa, buscando isso, almejando isso e trabalhando para esse fim. Então muito obrigado, Bia, mais uma vez, por toda a parceria que você constrói cotidianamente conosco. e vamos em frente com muito trabalho e viva a carioquice. Muito obrigado.